O meu sonho verde é a nossa... Pode falar o nome primeiro. Meu nome é Silvio, eu sou vice-prefeito de Ametista do Sul e sou um dos investidores na vinícola Ametista. O meu sonho verde é fazer com que nós possamos usar a natureza aproveitando tudo o que ela tem de bom, mas sabendo que nós temos que respeitá-la, então temos que cuidá-la bem para que na nossa geração, nas futuras gerações, nós possamos ter uma vida saudável para nós e para nossos filhos. Obrigado.